Por volta de 9h30 da manhã de hoje, o avião do governador pousou no aeroporto de Humuarama para mais uma visita às cidades da região. A primeira delas será o Biratã, onde Beto Richa deve inaugurar uma escola estadual além de entregar algumas obras em outras seis escolas. Ele também vai anunciar projetos de incentivo a produtores rurais. Antes de embarcar para as visitas, o governador falou sobre o objetivo da sua vinda. Cumprindo aquele roteiro de visitas ao interior do estado, semanalmente, de 5, 10, 12 cidades por semana. E agora aqui, mais uma vez na região noroeste, estivemos recentemente visitando municípios, mas sempre entregando obras, conversando com a população, prestando contas das ações do governo, do município, na região. E por onde passo, sou bem acolhido, fico feliz por ver a presença do governo com muitas obras, com muitos investimentos e a sólida parceria com os prefeitos municipais, onde quem ganha com isso é a população. Sem politicagem, sem olhar o partido do prefeito, cada um cumprindo com a sua obrigação. E na qualidade de governador do estado, exercendo o maior cargo político, portanto, eu tenho que dar o exemplo de agregar valores, agregar apoios, e cada um trabalhar para garantir uma vida melhor aos paranaenses. Então, mais uma vez, no dia de hoje, 5 municípios visitados. Estou vindo da região de Londrina, onde fomos também acompanhar algumas grandes obras que estão sendo executadas lá no município, e também participar de algumas inaugurações. Do aeroporto, ele partiu para os municípios de Ubiratã, Iracema do Oeste, Jesuítas, Brasilândia do Sul e Perobal. Ao final da tarde, Richa retorna para o Moarama, onde deve assinar a autorização do financiamento para a construção do novo terminal rodoviário da cidade.